Márcio Rettinger Tio Chico, algumas motos pequenas na Europa MT-125 vem com uma pegada esportiva E pneu traseiro mais largo O que eu acho bonito Qual o motivo da CGV com pneu magrelo Tipo bicicleta Na realidade Márcio, esses pneus mais largos Eles não são bons O certo é ter pneu fino mesmo Porque as pessoas Elas confundem a beleza Com a eficiência E as vezes a beleza não está Não está de acordo com a eficiência Então esse seu pensamento É um pensamento equivocado De que pneu mais largo É estética Mas na realidade o pneu mais fino Ele de acordo com a potência Da moto é o mais adequado Então sim a CG Ela tem que vir com um pneu mais fino Porque a proposta da CG e de outras motos É economia É eficiência energética Então é um pneu adequado Para o peso Para o consumo da moto Para a potência da moto E para a proposta da moto Que é uso urbano Trabalho Então não tem propósito No caso Uma moto Como a CG Ela ter um pneu largo Porque ela vai consumir mais No caso da MT-125 Ela Talvez tenha uma pegada Eu já vi essa moto Ela tenha uma pegada mais esportiva Talvez seja por isso Porque ela tenha uma pegada mais esportiva Por uma questão de De design De estética Colocar um pneu mais largo Mas eu tenho certeza Que ela não vai entregar A mesma eficiência Se ela tivesse um pneu mais fino Vou dar outro exemplo A SH-E Moto elétrica Da Shine Ray Que eu estou testando Ela tem um pneu fininho Então quando eu olhei É normal a gente olhar E fazer aquele descrédito Pô, pneu fino Parece uma bicicleta Mas quando você roda E claro Como eu sou Testador Eu estou testando Eu entendo Eu sei daquele preconceito Visual Que eu tenho No primeiro contato E que depois eu volto Caio em mim E falo Você é púlveda Você é crítico de moto Você é testador Você tem que olhar Tecnicamente Não com a paixão De pensar Que ela tem que vir Com um pneu grosso Tipo a EVS Então qual é a proposta Da SH-E Moto elétrica Da Shine Ray Economia Eficiência energética É uma moto elétrica Então ela pesa 83 quilos Ela tem dois pneus fininhos Mesmo na frente e atrás Porque gera menos arrasto Assim como a CG Assim como a Factor Tem pneus finos Para gerar menos arrasto Para ter eficiência energética O que é eficiência energética? Consumo de combustível eficiente E aí uma moto Como a EVS Que tem aquele pneu largão Parecendo a CB300 A C-Bomba Para que aquilo? Para ter um visual Mais parrudo Para vender Um visual Mais esportivo Mas no final das contas Isso não entrega Eficiência energética Então se a pessoa Ela quer ter uma moto bonita Vistosa Com cara de moto grandona Beleza Mas se ela quer ter Eficiência energética É pneu fino mesmo Quando a proposta Da moto é Economia Trabalho Deslocamento Coisas realmente Práticas Agora se você tem Uma moto esportiva Beleza O pneu largo Tem uma proposta Tem um propósito Se você tem uma Big Trail Pneu misto Pneu mais largo Tem uma proposta Ficou claro? Mas muitas pessoas Confundem A questão do pneu Ser mais largo Mais fino Com a moto ser feia Ou ela não tem Eficiência Muito pelo contrário O pneu fino É melhor Dependendo da proposta Da moto Do que você pegar Uma moto dessa Que tem uma potência Baixa E colocar um pneu Largo Você vai ferrar a moto Por isso que muitas pessoas Elas Colocam um pneu Mais largo Numa moto De 250 cilindradas 300 cilindradas E o consumo aumenta Porra A moto está consumindo mais Claro Você colocou um pneu Mais largo Aumentou o arrasto Quando se fala em moto elétrica Piorou Piorou Porque moto elétrica A gente tem que pensar Em autonomia Se você colocar um pneu largão Numa moto elétrica Você vai ter mais arrasto Perde eficiência Perde a proposta De uma moto elétrica Então por isso Que é a SH E vocês vão olhar Eu vou mostrar pra vocês É um pneu fininho mesmo Porque Eficiência Menos arrasto Mais economia CG Mesma coisa Eficiência Menos arrasto Mais economia Facto Eficiência Menos arrasto É economia Então pneu fino Nem sempre É algo negativo Além de ser mais barato O pneu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser